Oi mãe! Oi filha. Tudo bem? Tudo filha. Sobrevivendo, né? Aquela coisa. Acho que ninguém tá bem, né? Mas a gente com saúde, a gente vai levando, né? É mãe, com saúde a gente vai levando. Você não sabe o que aconteceu ontem, cara. O taxista veio deixar uma moça aqui de frente ao freio. Os assaltantes entraram no carro, deram várias voltas com armas na cabeça da mulher. Sabe? Levaram tudo o que ela tinha num banco. Um olhinho, uma coisa de louco, viu? Tá uma terra sem lei mesmo, viu? Não dá mais pra confiar em índio. A polícia não faz nada, é uma rapa média. Tudo perdido. Uma vida de louco.